Olá, você sabia que leite não é um alimento saudável? Você sabia que o leite é um fator alergêneo para o corpo? Vamos falar um pouco sobre isso para você começar a ter condições de fazer uma opção mais sadia de tomar ou não tomar leite. Em primeiro lugar, nós somos a única espécie do planeta que tomamos leite de outra espécie, o da vaca, o da cabra. Em segundo, nós somos a única espécie que tomamos leite depois de atingirmos um tamanho que aumenta três vezes o tamanho de nascimento. Um bezerro, quando cresce três vezes, ele para de tomar leite, um cachorro, um gato, todo mundo, exceto o gato. O gato é o outro animal que toma leite durante muito tempo, porque o gato foi domesticado, porque o gato selvagem não toma leite. A história toda é assim, nós precisamos tomar leite por causa da osteoporose. E aí a pergunta que se faz é, você está preocupado com cálcio? Me explica então, como é que a vaca produz tanto cálcio no leite e ela não toma leite? Ela come vegetais verde escuro. E ao comer vegetais verde escuro, ela adquire a quantidade de cálcio que ela precisa. Tem outro aspecto também assim, tá, mas se eu vou tomar leite, então eu vou tomar o leite desnatado que é o melhor? Não. O leite integral, se você for tomar leite, é o que tem mais nutrientes. O leite integral, ele tem 3% ou mais de gordura. O semi desnatado tem de 0,5 a 2,9 e o desnatado tem menos de 0,5% de gordura. E aquela gordura é importante para a saúde, se você for tomar leite. Aquela história que gordura faz mal para a saúde, já tem um vídeo meu falando sobre isso, que não é verdade científica. Um outro aspecto que a gente tem que levar em consideração é que o leite, quando a gente faz o processo de homogeneização do leite, é colocado algumas proteínas à base de xantina que muda o leite para que ele não crie nata. Então o leite homogeneizado, ele já é um processo industrializado. E o grande problema também é a forma de esterilização do leite. O leite tipo A é aquele leite que é pasteurizado no local da tirada. Tira o leite e já pasteuriza no mesmo local. Muito raro de encontrar. O leite tipo B é resfriado e pasteurizado em uma indústria. E o leite tipo C é tirado e vai direto para a indústria sem sofrer o processo de resfriamento. Ele vai no caminhão resfriado, mas não passa por aquele processo de resfriamento no local de ordem. Então o melhor leite mesmo seria o tipo A, quando encontra, se vocês comprarem, e em segundo lugar o tipo B. Mas aí entra um aspecto que é muito importante. O leite nos dá um grau de alergia. Tem a intolerância à lactose. A intolerância à lactose é aqueles indivíduos que não conseguem digerir a lactose. Nós tínhamos quando criança uma enzima chamada lactase até os 4, 5 anos de idade. E essa enzima digeria a lactose. E à medida que a gente vai envelhecendo, nós vamos perdendo essa enzima. E muitos perdem cedo ela. E tem, além disso, então tem a intolerância à lactose e tem a intolerância às proteínas do leite. Então mesmo que seja, que tu não tenha intolerância à lactose, tu pode, a lactose, tu pode ter intolerância à proteína do leite. E a ideia é assim, como é que tu vai saber se tu tens intolerância ou não? É muito simples. Fique 20 a 30 dias sem tomar leite. Aproveite também não tome queijo, não tome iogurte, não tome manteiga, nada de laticínios. Depois de 30 dias faça um teste, tome um copo de leite, pode ser com café, com cacau, e avalie as reações do corpo. Se você teve alguma reação do corpo, é porque aquela reação mostra que tu é intolerante ao leite. E aquela reação aumenta o processo alérgico do teu intestino, que vai aumentar a inflamação do teu corpo, que vai baixar a tua imunidade e vai fazer com que tu tenhas risco maior de doenças imunitárias, autoimunes, alérgicas e até neoplásicas. Então é muito importante que você entenda exatamente como o teu corpo responde ao leite. E principalmente se você mora em grandes cidades e que tenha leite produzido em grandes fazendas produtoras de leite, as coisas ficam muito mais complicadas. Porque vacas confinadas, elas produzem 3 ou 4 vezes mais leite, mas tem uma vida útil de 6 anos. E essa produção de leite de vacas confinadas, elas recebem hormônios de crescimento bovino, recebem outros tipos de estrógenos para deixar a vaca cada vez mais tempo grávida, porque vaca grávida, ela produz muito mais leite que a vaca não grávida. Mas por outro lado, enche o leite de estrógeno, chega a aumentar mais de 100 vezes a quantidade de estrógeno de outras vacas. E daí você me pergunta assim, tá aí, e o queijo? Posso comer queijo? A maioria das pessoas pode, que não tem intolerância ao queijo. Tem intolerância ao leite, fez o teste, mostrou intolerância ao leite. Aí faz, come o queijo, não sente a reação intestinal. As reações de intolerância ao leite são digestivas, mas também são sistêmicas. Dores de cabeça, cansaço, irritabilidade, depressão, mal-estar, alergias, hiperemia na pele, garganta, regressões na garganta. Todas isso são sinais de que o teu corpo não aceita bem o leite. Outra coisa que é muito relativa, assim, a gente tem que tomar leite por causa da osteoporose. E a ideia toda, assim, países que tomam menos leite, que são lá, China, Japão, Coreia, Vietnam, lá, eles têm um índice de osteoporose em metade dos países que tomam mais leite, que é a Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e tal. Então, quanto mais leite, mais a osteoporose tem. E tem trabalhos que mostram, trabalhos da Universidade de Harvard, que mostram que mulheres que tomam dois ou mais copos de leite têm 66% de chances maiores de câncer de mama. Então, não é, foi um trabalho publicado já há 16 anos, no ano 2000, e linkando o uso do leite ao câncer de mama. E tem outro trabalho que mostra a correlação entre ingestão de leite e câncer de próstata. Então, há uma correlação também grande dentro desse aspecto aqui. Existem também outros trabalhos que mostram correlação entre aumento da ingestão de leite com doenças autoimune, principalmente autismo em criança, diabetes tipo 1 em crianças e adolescentes, esclerose múltipla, uma idade mais avançada. Então, há esse processo de relação de doenças causadas, relacionadas com aumento da ingestão do leite. E um outro trabalho feito com enfermeiras, que analisou 77, mais de 77 mil enfermeiras, e acompanharam essa enfermeira durante 12 anos com vários aspectos. E um dos aspectos é que mulheres que ingeriam dois ou mais copos de leite tinham o dobro de fratura do que aquelas que ingeriam menos de um copo de leite. Então, mesmo com isso, mostra que o leite não é um fortalecedor do osso. Tem trabalhos também que mostram que o uso do leite diminui em 16% a doença cardiovascular e 8% a doença diabética. E um outro trabalho feito na Austrália, que mostra que a ingestão de leite integral aumentava, diminuía em 69% o risco de doenças cardiovascular. Então, tem trabalho para os dois lados. Então, vamos nos posicionar frente a isso. O que você vai fazer frente a essas informações? Não vai atrás dos trabalhos, vai atrás do teu corpo. Faça aquela dieta da eliminação. Pare de tomar leite por 30 dias. Leite, queijo, iogurte, manteiga, os latinios. E depois tome um copo de leite e observe o teu corpo. Se tu teve alguma reação, por favor, tire o leite da tua vida. Pode não precisar tirar o queijo, muitas vezes. Faça o teste com o queijo também. Se não teve reação nenhuma, a opção é tua de continuar tomando, Qual é a necessidade que temos de tomar leite? Nenhuma. Porque os aminoácidos do leite, a gordura que tem, nós encontramos em outros produtos. Pense nisso e tome uma decisão consciente. Porque o uso do leite para 90% ou mais das pessoas prejudica a saúde. Então, ele não é um alimento saudável como nos fizeram acreditar. Um grande abraço. Antes disso, nesse link aqui embaixo, já está aberto as inscrições para a segunda workshop da saúde integral. Que vai ser poderoso. Se inscreva nele, desde já, para ser informado quando for começar. Um grande abraço e uma super saúde para você. Um grande abraço e um grande abraço e um grande abraço. 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 Tchau, tchau.